Se fizeres umas pensinhas, vai dar. Passa um 10. Passa um 10. Passa um 10. Não, não. Passa. Perfeito. Merda Vou tentar 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 Já que a nossa espetávamos na primeira vez. É depois de apanhar a manha. Nós demoramos... 7 horas. Estamos a demorar o mesmo este gajo. Ele estava aqui quando eles mandaram a 5 horas. Falou que o gajo também tinha esse fogo para baixo. Já mas era muito maior. Vamos lá. Vamos lá. . Eu acho que ela é quase perfeita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.